Me dá notícias de você Eu gosto um pouco de chorar A gente quase não se vê Me deu vontade de lembrar Me leve um pouco com você Eu gosto de qualquer lugar A gente pode se entender E não saber o que falar Seria um acontecimento Mas lógico que você some No dia em que o seu pensamento Me chamou Eu chamo seu apartamento Não mora ninguém Por esse nome Que linda cantiga do vento Já passou A gente quase não se vê Eu só queria me lembrar Me deu notícias de você Me deu vontade De voltar Eu só queria me lembrar Eu só queria me lembrar Tchau E aí